Nossa turma arrastou uma multidão no segundo vídeo do Bloco Nano. Confira agora os melhores momentos. Música Vocês estão prontos pra esse rolê, meu bloco do Nara? Prepara pra subir, é melhor! Prepara pra subir! Joga o L, faz o L, faz o L! Música Joga o L, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L. Joga o L, faz 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 o L. Joga o L, faz o L, faz o L, faz o L. Joga o L, faz o L, faz o L. Joga 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 o L, faz o L. Essa Desliza, desliza Fique É uma bandeira de Não para nada Desliza, desliza E vem Apesar de uma cena A páscoa da roça Rala, roça Joga, cena Rala, roça Chama o seu big calavera Rala, roça Joga, cena Rala, roça Vem sentando, gostou, sou pro pai E vem jogando de lá Desliza, desliza Fique Eu tô gostando Fique Ela me pede Fique Não para brilhar E vem sentando, gostou, sou pro pai E vem jogando de lá Desliza, desliza Que ele é bravo Um gigante Que o gigante é bravo Com o que? Olha só Toma, olha só Toma, é bravo Olha, mexe Com o gigante Que o gigante é bravo Não brinca, talha Desliza, desliza Um, dois Um, dois, três Então, olha só Não vai ser Com o meu jogado Semra, perder Quem não quer Meu prazer O could É só Te pegar Mas não rómina Eu sempre Me arrematei Vai arrepender Meu coração vai ser Sobe, sobe, sobe Eu apaixonei Eu me pude chamar Samba, eu me apaixonei Eu mesmo me superi Eu me apaixonei É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do naval Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Essa bebê prova a rocha Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede mais E vem sentando gostou sempre o pai E vem jogando de latim Vem deslizando Ela me pede mais Não para não Vem Vem sentando gostou sempre o pai E jogando de latim Vem deslizando Eu me pede mais Sobe, sobe Apoio Apoio O que é? O que é? O que é? O que é? Música 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 Música